Boa tarde galerinha do canal, bota o canal da tarde com manhinha, o café da tarde com manhinha, manhinha fala alguma coisa aí manhinha Vamos falar o berda gente Oi aqui galera, cuscuz, coco da tarde, café, café da tarde com cuscuz e água de coco, vou buscar água de coco Não tá queimando esse outro? Só isso aqui, eu não vou comer isso aqui tudo Olha aqui galera, com água de coco, cuscuz O que? É com bagaço que tá no outro O que ele não disse? Não é doido Bota, pega lá Eu botei errado, aonde é? Onde é que tá o outro? Olha aqui galerinha, eu botei errado É esse aqui ó É esse aqui ó Como é o nome desse aqui? Hein? Como é o nome? É coco É coco galerinha Eu botei errado, olha aqui galerinha É com esse aqui Cuscuz com coco Eu botei errado, olha aqui galerinha Olha aqui galerinha O canal, olha Teresinha ali Ben Olha aqui galerinha Olha aqui Botei perto Botei Cadê? Subbora Abaixo Abaixo